E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aqui pra vocês. É um vídeo rápido, não ia deixar vocês sem vídeo hoje, né? Segunda-feira tem que ter um videozinho. Então galera, eu tô meio babacado, tô meio babacado, como falei pra vocês nesses últimos dias, mas tem um motivo, eu vou revelar aqui rapidão pra vocês. Nós estamos registrando duas empresas aqui nos Estados Unidos, vocês vão saber nos próximos dias, então a cabeça tá que é um balão, é muita coisa na cabeça, pesquisa de parcerias, tudo mais. Então, nesses últimos dias tá tudo meio louco, mas vai voltar ao normal. Mas nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês alguns produtos brasileiros, aqui no mercado Market Basket, já mostrei em outro vídeo, porém tem algumas outras novidades aqui hoje. Vou estar mostrando aí pra vocês com os preços, tá bom? Vamos lá? Olha só galera, tem essa variedadezinha aqui de itens brasileiros, que é um corredor de produtos importados, vamos dizer assim. Aqui tem produtos brasileiros, chineses, hispanos e muito mais. Mas vou mostrar aqui rapidinho pra vocês alguns itens que são aí do Brasil, que são comercializados aqui. Por exemplo, esse café caboclo ali, que é 250 gramas, 2 dólares, 99, pilão 3,99. Nós utilizamos muito esse aqui, ó. Café brasileiro é o melhor, não adianta. Ó, o tradicional, 3 corações, 3 dólares e 29. O leite ninho, 5 dólares e 99. Mas tem uma latona gigante que a gente compra no Walmart, que é 15 dólares, tá? Isso aqui é mecha em calda, 4 dólares e 99. Tem uma lá na geladeira lá estragando. Isso aqui é coisa hispana, pelo nome, orejitas. 3 dólares e 49 isso ali, ó. Já pra quem gosta de... Isso aqui é batata... É um doce de batata doce. 3 dólares e 39. Isso aqui é... Aquela goiabada, 2 dólares e 69. Creme de leite da Nestlé mesmo, 2 dólares e 29. Eles não tem aqui mais doce de leite, mas tava 1 dólar e 99, tá bom? O eifo da Balduco tá 79 centos. Tô falando rapidão, gente, que eu tô com as crianças lá no carro, tá bom? Mas eu não quis deixar vocês sem vídeo. Ó, o eifo da Balduco, 79 centos. E eu sei que às vezes sai até mais barato do que aí no Brasil. Eu gostava muito disso aqui, mas eu enjoei. Aqui tem aquelas torradinhas, né? 99 centos. Lembrando que esse produto já vem com a taxa de importação, tudo. E tá muitas vezes mais barato que o próprio Brasil, né? Olha só, com Nutella, que sacanagem. 99 centos. Aqui tem umas bolachinhas variadas, ó. Também daquele produto hispano, pela marca. 3,99. Olha só, aqueles eifo da marca Mariland. Tá aqui. E foi da marca Mariland, 2 por 1, ou seja, 50 centos cada um. Tem aqui vários outros sabores da mesma marca, tá? Aqui bolachinhas Mariland Cracker, 79 centos. A de maisena, 79. A de leite, tá 1 dólar e 49. Essa aqui, ó, de leite. Aquelas bolachinhas Maria, ó. Popular, 1 dólar e 49. Quem nunca deixou cair um pedaço da bolacha dentro do café quando tá molhando, né? Todos conhecem. Quem conhece a bolacha sabe do que eu tô falando. Pessoal, bolachinha de leite também é 1 dólar e 39. Essas aqui... Essas aqui eu não experimentei ainda. Vou ter que experimentar outro dia, parece ser boa. 6,9 centos. Não, 1 dólar e 50, desculpa. 6,9 centos as bolachinhas tortinhas. E olha só o legal que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é da minha terra, gente. Olha de onde veio. Pessoal, produzido no Brasil. Não é só porque é da minha terra que é o Brasil, tá? Mas olha a cidade de onde veio. Araranguá, Santa Catarina. Minha cidade. Eu sou de Araranguá, Santa Catarina. Então tá aí. Farinha da minha cidade sendo vendida aqui nos Estados Unidos. Que legal. Lebre, sal, 1 dólar e 39. Isso aqui é canjica amarela, 1 dólar e 19. E aí tem mais outros negocinhos que é coisa de trigo pra quibe, 1,99. Essas bolachinhas aqui é uma delícia, ó. Aquelas bolachinhas de coco ou leite, 2,99. Falei a mesma coisa. E aqui no finalzinho só tem esse aqui que é gostosinho também. Aqueles trequinhos assim, ó. 2,59. Outro item que não pode faltar, né? Guaraná, 2,49 com 2 litros. 2 litros e 100 ml. Tá aqui, ó. Ou é 2 litros mesmo? Acho que é 2 litros. E da fruta, aqueles concentrados de fruta, 1,69. Ali se faz um mousse com esse suco aqui que é uma delícia. E a latinha do Guaraná, olha só. Tudo se lê de latinha, 7,99. Vem com 12. 12 latinhas de Guaraná, 7,99. Esse aqui que é outro Guaraná que é componente do Antártica, 1,69. Nunca experimentei. Ali, ó. 6,99. Vem com 12 latinhas também. Tá certo, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E se não está participando do sorteio do PS4, botãozinho aí embaixo. Botão não. O link tá aí embaixo na descrição pra você. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço a todos e até mais. E tchau, tchau.